Olá, meninas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um leque para finalização de peças em crochê. Pode ser de vestuário, panos de copas, centro de mesa, qualquer coisa que você faça em crochê e quer alguma pontinha para terminar, ok, gente? Então, eu vou ensinar aqui o ponto leque, é a pedido da Andrea, que eu fiz esse ponto leque na finalização da peça do biquíni em crochê aqui. Você pode procurar o passo a passo do modelinho do biquíni. Eu vou fazer aqui, ok, gente? Então, gente, apenas você vai dar uma laçada, é contar três pontos altos de base, um, dois, três. No terceiro ponto alto de base, você vai fazer sete pontos altos. Aqui eu fiz um, agora eu faço mais seis pontos altos, ok? No mesmo intervalo. Prontinho, eu terminei aqui os sete pontos altos. Agora, você vai contar um, dois, três. No terceiro ponto alto de base, fazer um ponto baixíssimo ou um ponto baixo. Eu prefiro baixíssimo, que a finalização fica melhor. Vejam, gente, como ficou lindo o leque. Então, fica muito lindo para você fazer finalização de peças. Eu também finalizei, fiz um barradinho no vestidinho de tecido e crochê. Tem aqui no canal o vestidinho, você pode estar lá conferindo aqui. É um dos meus primeiros vídeos que eu postei. Muito lindo o vestidinho ficou. Então, meninas, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido. Andréia, né? É super fácil. E para as demais meninas que querem aprender, né, gente? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal para você receber novidades passo a passo aqui, ok, gente? Então, meninas, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho